O livro que eu estou lendo atualmente, que foi o último livro que eu comprei lá na editora Palazatena, é um livro chamado Felicidade, com Mathieu Ricard. Eu já tinha ouvido falar sobre esse autor, mas eu nunca tinha lido algo sobre. E é realmente encantador a forma como ele escreve, porque apesar de ser uma forma muito simples, que nos aproxima do autor, é colocada de uma forma que eu consigo praticar. Ele é um livro prático, é um livro que conta sobre mim, é um livro que conta sobre as minhas emoções e sobre as encruzilhadas que a gente passa na nossa vida. Eu sei que todo mundo que lê esse livro vai ter facilidade de se identificar com essas situações. E é interessante como alguém de outra cultura, de outra linguagem, consegue descrever algo que eu passo no meu dia a dia. Então é um livro acolhedor, porque de alguma forma eu me sinto entendida pelo como ele escreve essas situações. E ao mesmo tempo que eu me sinto entendida, eu também vejo nesse livro de uma forma mais ampla todas as possibilidades que eu tenho diante dessa emoção, diante dessa situação, me ajudando assim a tomar novas escolhas, que talvez me direcionem para o caminho que eu quero mais, um caminho de mais paz, de mais tranquilidade. Ele me ajuda a pensar sobre a felicidade, sobre a não felicidade, sobre todas as minhas potencialidades e caminhos. É um livro que eu indicaria de presente, é um bom livro que eu poderia dar de presente para alguém, é um livro de estudo. Então, já tenho no meu livro ele todo marcadinho, todo grifado, porque ele com certeza vai ser relido e utilizado tanto na preparação das minhas aulas de yoga, quanto nos conteúdos teóricos que eu gosto de ensinar para os alunos sobre a ética do yoga. É um livro para ler e reler algumas vezes. É um livro de estudo, para quem quer pensar em novos caminhos de vida. Ele realmente é prático. É possível perceber, nesse livro, pela forma como a Tia Ricard explica que ele sabe do que ele está falando e que esses caminhos que ele coloca foram caminhos trilhados. Não é algo filosófico, apenas pensado como uma possibilidade. É algo que foi realizado e comprovado e demonstrado através de exemplos. como pode dar certo certas escolhas e para onde pode levar certas outras escolhas. E que te deixa de uma forma muito livre e com muita leveza sobre o caminho que você quiser seguir. Então, compartilhando aqui, no livro que eu estou encantada e estou lendo dos últimos tempos.